Mais assaltos em Rio Branco, os assaltos não param. Homens armados invadem empresas de contabilidade, rendem funcionários e levam seis mil reais em dinheiro. O assalto aconteceu no final da tarde de ontem. Os acusados são dois detentos em liberdade condicional. Mais assalto, hein? Mais assalto em nossa capital. Você vai acompanhar agora a reportagem de Marilson Maia. Veja. Manhã de quarta-feira, na Delegacia Central de Flagrantes, Edivaldo e mais oito presos estão sendo encaminhados ao presídio nesta manhã. Dentre eles, os presidiários já presidiários, Charles Ferreira de Moraes, de 30 anos, e o Ricardo Cordeiro da Silva, de 22 anos. Detalhe. Ambos cumprem pena no semiaberto no presídio Francisco de Oliveira Conde. Agora o mais surpreendente, Edivaldo, é que eles são acusados de terem realizado um assalto no final da tarde de ontem a uma empresa contábil, onde eles conseguiram subtrair das vítimas seis mil reais em dinheiro e cinco aparelhos celulares. Minutos depois, eles foram para o presídio. Foram dormir, porque já estava na hora, já no início da noite, estava na hora de ir para o presídio e ir lá dormir, lá ficar recolhido. Ocorre que eles não sabiam que o grupo reservado da polícia militar havia colocado à disposição das vítimas do assalto algumas fotos para as vítimas reconhecerem. E, de pronto, as vítimas reconheceram o Charles e o Ricardo como os acusados deste assalto cometido no final da tarde a essa empresa contábil. Resultado. Os dois foram presos novamente em flagrantes dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde. Vocês não imaginavam nunca que iam ser presos depois de ter cometido esse assalto? Você que é o Charles ou o Ricardo? Você, vocês não imaginavam que iam ser presos? Imaginavam não, cara. Passei o dia trabalhando. Dia trabalhando? Trabalhando como? Tenho prova e tudo que eu passei o dia trabalhando, fazendo minha mudança lá do Tucumã, lá para Santo Marino. Como é que as vítimas reconheceram vocês como os acusados? Não sei, não sei. Pelas fotos? Não sei. Fotos, inclusive... Não, não estou mais a falar, não. Fotos, inclusive, recentes. Não estou mais a falar, mas não. De volta, eu vou conversar também aqui com o delegado João Augusto Fernandes, que foi quem recebeu esse caso aqui na delegacia de flagrantes. E aí a gente percebe, delegado, que é um caso um tanto diferenciado. Os acusados já estavam dentro do presídio quando foram pegos em flagrantes. Perfeito. O serviço reservado da PM acompanhou de perto o problema, né? Logo encaminhamos as vítimas para que fosse reconhecido, né? No GAP reconheceram através de fotografia e lá no presídio reconheceram pessoalmente os dois assaltantes. Tanto o Charlie quanto o Ricardo, que já eram presidiários, agora são indiciados em mais um crime, delegado? É, eles foram indiciados pelo artigo 157, né? É roubo à mão armada, né? E o Charlie também responde pelo 33 da lei de tódico, pois também foi encontrado no seu apartamento droga suficiente para ser indiciado. Ou seja, delegado, antes mesmo da polícia ir até o presídio prender os dois, eles foram primeiro no apartamento dos acusados verificar alguma situação? É, eles foram guardar parte do roubo, né? Que no apartamento foi encontrado parte do dinheiro, foi encontrado o celular e das vítimas e só não foi encontrada as armas, né? Foi encontrada o droga que também deu o indiciamento dele na lei de tosse. Da Central de Flagrantes, Marilson Maia para o Gazeta Alerta. Da Central de Flagrantes, Marilson Maia para o Gazeta Alerta